Por que treina-se, por exemplo, sem camiseta? Para a liberdade. É questão de liberdade. Porque o crossfit começou dentro de ginásio. Dentro de ginásio, de ginástica olímpica. Você vê os atletas da ginástica, ou mesmo do LPO lá, de dias de calor, treinando sem camisa. É uma estratégia, como eu ouvi num outro podcast. É, por isso que eu estou falando. Agora é o dia de resposta, né? É o dia de resposta. Chegou a sua vez agora. Ué, também, por que não? Você mostra corpos que são almejados. Se você vai treinar buscando resultado, qual é o resultado que a pessoa vai procurando na academia? Ela quer levantar mais peso ou quer ficar mais magra? Mais magra. Então, se ela vai em um lugar que ela está vendo pessoas sem camisa se exibindo, ela quer ser igual ou quer ser diferente? Então, mas isso não repele ao mesmo tempo? Como na academia, vem o cara fazendo o mesmo. Exatamente. Tudo tem seu pró e seu contra. Agora vai depender que, assim, eu tive, né? Tinha acabado de um treinão de sábado, estava com a musculatura mais inflada. Chegou uma mulher... Deu aquele pump, já fez aquele reels. Aquele pump. Ela falou, ó, grava um reels aí, grava um reels, aproveita. 74 quilos. Estava com 75, achando que estava bombado. Entrou água até no olho. Aí chegou uma mulher que tinha marcado para vir às 10 horas, chegou ao meio-dia. E aí eu estava sem camisa para abordar ela. Porque eu estava ali, pois, ó, pode ter sido agressivo? Cara, matei com ela às 10. Não deu nem tempo. Ela estava no meio da foto, ela chegou, eu fui lá perguntando se ela tinha uma dúvida qualquer, porque pelo WhatsApp ela não tinha visto a foto, sabia quem era. Às vezes estava perguntando a qualquer informação e a mulher queria, né, uma informação mais específica. Ah, entendi. Pô, posso ter repelido? Pode. Posso. Posso ter repelido. É um... Mas é uma questão de... É uma possibilidade. É uma possibilidade. Não, é... Então, tudo é possibilidade. Vamos pensar assim, né, o ser humano, né, a não ser o idoso que treina porque ele treina porque ele quer uma qualidade mesmo. Ele quer subir a escada, ele quer sentar sossegado, ele quer às vezes se limpar sem problema. Chega lá, está o Rambo treinando. Ele quer assim. Está a hora de treinar. 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 Não, mas ele tem 65 anos que faz, que nem... Que nem dói é isso. Com quase sem o peso, tá? Quase sem o peso. Seis, meia de crossfit, duzentos quilos. Não tem academias e academias? Quanto faz clínico, sessenta e cinco. Vai ter o espaço no crossfit para o público mais retraído e vai ter espaço no crossfit para o público menos retraído. O próprio segmento caminhou assim e conseguiu fazer isso. Vão ter espaços de treino muito mais voltados para a performance esportiva da metodologia e vão ter espaço de treino muito mais voltado para esse público menos propício à parte esportiva. Isso é comum. Isso é comum em qualquer academia. Todo mundo pode fazer crossfit. Assim como tem. Todo mundo pode fazer qualquer exercício. Existe exercício contraindicado, professor? Você explora a metodologia... Existe pessoa contraindicada a determinado exercício. Você tem uma lesão no tornozelo que não pode saltar. Você vai fazer salto na caixa? Existe pessoa contraindicada, professor? Tchau.